Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha. Se você já acompanha o nosso canal aqui no YouTube há algum tempo, você deve ter percebido que no YouTube, de maneira geral, você tem a opção lá, o botãozinho do Seja Membro. Cara, isso é muito legal e isso possibilita ao criador produzir cada vez mais conteúdo, né? E também estabelece um vínculo mais forte entre nós, criadores de conteúdo, e a audiência, né? E vocês. Então, eu estou habilitando o Seja Membro aqui no nosso canal. O que eu quero disponibilizar inicialmente para vocês são lives exclusivas para os membros, nas quais eu vou resolver os exercícios deixados ao final dos vídeos normais aqui do canal. Quem não quiser ser membro, o canal continua como está, a gente vai continuar postando os vídeos normalmente. Agora, se você quiser ser membro, isso vai ser ótimo, porque vai ajudar a gente a poder investir mais no canal, né? E produzir vídeos com cada vez qualidade melhor, ok? Então, se você quer ajudar o nosso canal aqui, seja membro e vamos juntos!